E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e, mano, calma, eu queria começar esse vídeo assim Sejam bem-vindos ao futuro Ó, eu sempre adoro, adoro quando me falam essas coisas, porque, tipo, eu penso, mano, se eu morrer Eu quero ter tido passado pelo futuro, entendeu? Tipo, pelo futuro foda, assim, aquele futuro que a gente vê em filme E caralho, isso é o futuro, isso é o futuro e é muito foda É o seguinte, uma empresa, aliás, um estudo americano, chegou a uma nova engine de reprodução de pele humana em 3D, no caso, em animações Então, eles conseguem agora uma coisa que eles nunca conseguiam, na verdade, isso é um estudo Então, assim, pra entrar em prática aí, você pode dar pelo menos uns seis meses pra começar a ser ensinado E pelo menos mais um ou dois anos pra realmente isso aí começar a funcionar Mas qual que é a parada? É uma super, ultra, mega e micro câmera que pega os detalhes da sua pele Então, o que que diferencia? Por que a gente percebe quando um game é um game, uma animação é uma animação e não um real? Por causa que a pele é impossível de se reproduzir São muitos pontinhos, são muitos detalhes e são muitas reações diferentes Então a pele, por ela ser elástica, ela consegue fazer muita coisa Que é muito difícil de ser reproduzida, sabe? E a pele de uma pessoa é diferente da outra De acordo com a sua idade, a sua pele muda Então a pele é um bagulho muito difícil de você recriar Em uma animação ou em um jogo e coisas do tipo Enfim, agora rolou esse estudo e essa micro câmera que captura cada pontinho da sua pele E cada movimentação da sua pele, cada ruga, cada ponto agora Pode ser reproduzido virtualmente Eu vou colocar aqui pra vocês, vai aparecer aqui do meu ladinho Se eu conseguir acertar a mira aqui, porque eu tenho um caminho torto na câmera, é difícil Mas vai rolar aí, vai tá rolando Não, Muta, eu não preciso escutar Olha, se liguem isso aí, isso aí parece real Mas isso aí não é real Isso aí é tudo uma animação, tá? O que vocês estão vendo ao meu lado aí Ele explica exatamente, olha Tá vendo cada função, cada movimento da pele Como ele é reproduzido bem E como parece que aquele ponto, ele realmente vai e volta, né? Ou então como ele estica e quando ele volta É a mesma pele Essa sensação era impossível de ser trazida até o final desse estudo Do Dynamic Skin Micro Geometry, né? Que vocês estão vendo aí É um vídeo no YouTube Eu vou deixar o link da... Olha, olha isso Esse aqui é incrível pra mim, sério Eu chego a ter dúvidas de se essa parada é computação Ou se essa parada é uma pessoa de verdade, né? Eles ensinam, eles falam como é que eles trabalham com isso O tanto de camadas de cores que são feitas, refeitas e sobrepostas Pra passar essa impressão de movimento, tá vendo? Essa sensação de que realmente a pele ali, ela é real Na animação Olha que coisa incrível E essa é uma tecnologia que eles vão conseguir aplicar em games, Robens Até a própria matéria do Gizmodo Eles colocam um trechinho dela ali Falando que é a personagem animada que eles usaram no exemplo Pior que eu não estou visualizando em 720p Quando você for assistir, eu recomendo realmente que você tente deixar o vídeo carregando uma cara E assista em 1080p Que a qualidade dele fica absurda, tá? Eu não estou colocando aqui pela gravação e tal, senão ia dar bug Eu vou deixar o link pra vocês assistirem esse vídeo aí na descrição E é inacreditável É o bem-vindo ao futuro, sabe? Realmente trazido para a realidade Olha o grau de realismo que tem na pele Em cada pelo, em cada poro dessa pessoa É assustador, sério É assustador O link do Gizmodo vai estar aí na descrição E eu queria só destacar a última frase Que é Isso também significa que um dia teremos cidadãos tão realistas em GTA Que você talvez seja assombrado por eles em seus sonhos depois de atropelá-los Pois é, Jovem Se eu atropelar uma pessoa, mano, com esse grau de realismo Eu vou começar a acreditar que é uma pessoa real, né? No site tem um estudo completo Mostrando como é a máquina e tal É muito insano Futuro Sejam bem-vindos ao futuro Caralho, mano Eu acho que daqui a uns 5 anos a gente vai ter Cara, o grau de evolução tecnológica A curva de evolução tecnológica que a gente vai ter nos próximos 5 anos Me assusta Sério Principalmente no que se diz respeito a games e animação e tudo mais A gente tá chegando num nível assustador De verdade Assustador, essa é a palavra, né? Assustador Quando a tecnologia começa a assustar a gente Beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, o seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Eu espero que vocês tenham gostado Eu quero saber o que vocês acham desses vlogs de tecnologia Eu acho que quando algo é muito legal Eu gosto realmente de trazer Mas só quando algo é realmente muito legal Eu não vou trazer muito disso, não Eu prefiro trazer só quando é um bagulho bem diferente Que nem foi no caso Essa engine incrível Puta que parei incrível Enfim Deixa nos comentários o que você achou Espero que tenham gostado Muito obrigado por ter assistido até aqui Um abraço do Patifa Até a próxima E valeu!